Tem um inferno de rocha construído, de ferro a cor, de muro igual cercado, um lugar, Malébouge, o nome havido. Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alanios Poeta, aqui com vocês. Poeta do inferno, né? Você quer dizer? É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Poeta do inferno, porque hoje é dia de falarmos aqui, cara, de um personagem que apareceu no trailer de Mortal Kombat 11 aí, que provavelmente quem não conhece as histórias do Spawn, o personagem e tudo mais, não se ligou que é o nosso grande Malébouge, que é aquele bicho feio pra caramba que apareceu na pose de vitória dele ali, entendeu? E a gente vai falar um pouco sobre esse personagem aí, entendeu? Quem que ele é, um pouquinho da sua origem, de forma bem resumida, que senão o vídeo fica enorme, entendeu? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa o poder, ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida o do Alanios. Então vamos lá, meu querido Alanios, poeta do inferno, Malébouge. Comece falando aí, rapaz, um pouco sobre a origem deste personagem, que você, que tem as HQs ali, rapaz, física ali, para poder ver que é a coisa deliciosa, tem um pouco de informações para poder passar para nós. Olha só, as informações que eu tenho aqui, elas saíram numa minissérie chamada A Maldição do Spawn, tá? Eu estou até com o material aqui, com a minha colinha. E eu vou comentar algumas coisas que está aqui na HQ, contando um pouquinho a respeito do Malébouge, algumas características dele. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas especificações. Ele é um demônio da classe Theta. Não faço a mínima ideia de quantas classes são, mas ele é da Theta, beleza? Mas eu tenho certeza, Alanios, que a galera que está assistindo esse vídeo aí, que é fã hardcore do Spawn e tudo mais, eles vão saber responder. Vocês podem complementar, viu, galera? Tudo que a gente falar aqui, sintam-se à vontade de poder complementar nos comentários, que é justamente isso que a gente quer. Exatamente. E uma coisa interessante aqui é que ele tem carga energética com base eletroplásmica, ele tem poderes limitados de criação e distribuição. Ele matou o próprio criador e usurpou o poder. Então, a gente vê aqui que o Malébouge, ele já nasceu maldoso, né? Isso me lembra, inclusive, Caio, a história do Darth Sidious, né? Que matou o próprio mestre lá. Ele conta essa história para o Anakin no episódio 3, cara. Eu lembro disso até hoje. E outra informação que ele traz aqui é a seguinte. O Malébouge é o atual Senhor do Inferno. Ele é grande e feio e cheira mal por causa dos cachimbos de enxofre que fuma. O cara puxa um baseado até no inferno, mano. E Malébouge é o ser mais inteligente, criativo e ambicioso do universo. Todos os outros grandes demônios vêm e vão, mas o exército de spawns do Malébouge permanece. O Malébouge, ele é um monstro zika, mano. Ele é um demônio, ó, no esquema. Pois é, cara. O Malébouge, ele é cabuloso mesmo. A gente sabe muito bem algumas histórias mesmo dele. Que o Alanis estava até me contando de... Ele relembrando das HQs, cara. A manipulação que ele tem com outros seres. Eu poder atender a vontade dele. Coisas que ele faz, que ele já prevê o que vai acontecer. Por conta dessa manipulação, é um negócio bem interessante. E ele, cara. Ele é um dos mais poderosos soberanos do inferno. A gente sabe muito bem disso pelas histórias do spawn. Mais precisamente do oitavo círculo do inferno, onde ele reina há mais de 70 mil anos, Alan. E como o Alanis acabou de falar, ele é responsável por criar o exército dos Hells Ponds. Que é um exército gigantesco aí. Que ele criou com o único propósito de, na Guerra do Armageddon, ele liderar esses exércitos aí contra o céu e Deus. E o Malébouge, cara. Ele era respeitado e temido como um dos mais poderosos soberanos do inferno aí. E era tido como o grande mestre de todo o inferno. Pelo menos nesse início de história. Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Sobre a queda dele e tudo mais. Que não é bem assim, entendeu? A gente vai entender que tem outros nomes ali que eram considerados uma presença maior do que ele. E um outro bem conhecido da galera aí que seria o grande líder do inferno, vamos dizer assim. E sobre os poderes dele, Alanis, você estava comentando aí. Dentre essas habilidades incluem manipulação de matéria, projeção de energia. Ele tem uma força física enorme. Ele tem a capacidade de induzir alucinações nas suas vítimas, vamos dizer assim. Ele pode se transformar em outras pessoas. E ele também tem a masterização do Necroplasma. Que lhe dá a habilidade exclusiva de criar os Hells Pons que a gente conhece. Principalmente o nosso grande Al Simmons. Que é o Spog, vai aparecer no jogo do Mortal Kombat 11 aí. Que ele viu grande potencial, né Alanis? Inclusive tem uma passagem na HQ que você comentou comigo antes da gente gravar. Que ele já estava preparando o inferno pra chegada dele. Exatamente. Na verdade, no que diz respeito ao Al Simmons, ele já estava preparando o terreno pra aquele que ele considera que seria o maior de todos os Spogs. Ele já tinha feito todo o esquema ali, falando, esse cara aqui é dos bons. Esse é o cara que eu vou armar o esquema pra ele vir pra cá. Uma outra coisa que comenta é que ele tem o seu peso e o seu tamanho variáveis, né? Então ele pode mudar o seu peso, ele pode mudar o seu tamanho. Então todas as vezes que ele se transforma, ele não precisa se transformar necessariamente em algo do tamanho que ele é, com o mesmo peso. Ele pode se tornar uma mosquinha, por exemplo. E uma coisa interessante com relação a esse tamanho do Malibuja. O Alanis até comentou comigo, ele pode até mostrar pra vocês, eu aumento a câmera dele aqui. Uma passagem na HQ, onde a gente tem uma noção da dimensão do personagem, entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nesse primeiro momento, o Spawn ele encontra com o Malibuja. E aqui a gente já vê, caramba, o cara é grande, né? E no momento seguinte, quando ele vai pra cima, né? Então ele tá aqui, indo pra cima do Malibuja e tal. Só que de repente, olha que interessante. Olha aqui, é onde ele tava de verdade. E aí no momento seguinte, a gente consegue ter uma perspectiva maior do tamanho do Malibuja. E onde é que o Spawn tava e qual é o tamanho dele perto do Malibuja. O cara é gigante. E aqui dá pra ver uma parte aqui das transformações, mostrando aqui pra vocês. Ele falando que ele é onipresente, ele pode ter qualquer forma. E o lugar onde ele mais gosta é de habitar o coração dos seres humanos, né? Malibuja como vilão, ele é um personagem muito interessante. E até mesmo o próprio nome dele, né, Alanius? Malibuja é uma referência do Dante's Inferno. Pois o oitavo círculo do Inferno, no qual ele é líder, ali nas histórias do Spawn, é chamado de Malibuja, nas histórias do Dante's Inferno, entendeu? Eles trouxeram essa referência pra poder colocar o nome dele, deste personagem, dessa forma, pra poder fazer aquela ligação, entendeu, com essa história. Isso é uma coisa muito interessante também. O Dante's Inferno, né, o Inferno de Dante, vamos falar assim, ele é um trecho da obra Divina Comédia, né? Sim. No primeiro momento, você tem ali o inferno, e esse inferno é dividido em círculos. O oitavo círculo é esse Malibuja, né, que significa bolsas maldosas, alguma coisa assim, que são valas, né, ele é dividido em valas, assim, que parecem sacos, onde são colocados os vários tipos de pecadores, vamos falar assim, né? Exato. Ali é o inferno da fraude, então, de acordo com a situação, eles são colocados ali nesse local, né, do inferno. Isso nos leva, cara, ao pacto que o Malibuja fez com o Al Simmons, que é o Spawn do Mortal Kombat 1 que está chegando aí, das histórias e tudo mais. A gente já sabe muito bem essa origem, que ele é morto ali pela galera dele, aí ele vai pro inferno, faz um pacto e tudo mais. E o Malibuja manda ele pra Terra novamente, só que com o seu office boy violador na cola dele, né, Alain? Pra poder treiná-lo e tal, pra poder fazer com que ele use o seu ódio e a sua raiva ali na Terra, pra poder manipular totalmente seus poderes e conseguir futuramente liderar os exércitos dos Hellspawns do próprio Malibuja. Só que no meio desse caminho aí, ele encontra um personagem chamado Cogliostro, que o leva pra um outro caminho, que o treina pra poder ir contra as vontades do Malibuja. E aí que é o ponto interessante dessa história, que a gente vê a rixa deles aí, da edição 1 até a edição 100, se eu não me engano, que é na edição 100 que eles tem um embate ali e o Spawn finalmente mata o Malibuja. E é interessante, né, Alain, porque mesmo que tenham aparecido outros personagens pro Spawn enfrentar ali depois da morte do Malibuja, este continua sendo o principal antagonista do personagem, entendeu? Onde rendeu as melhores histórias e tudo. E depois da queda do Malibuja, o Spawn, ele recebe uma quantidade de poder, assim, quase que ilimitada e também o comando do inferno, coisa que ele recusa. Só que a partir daí, né, após a morte do Malibuja, que a gente vê entender que tem um outro ser chamado Mamon, que nas histórias diz ser uma presença de comando muito maior do que o próprio Malibuja, e é apresentado também o Satã, que é um nome conhecido de muita gente aí, como o verdadeiro líder do inferno. É o cara que criou tudo, né? É o primeiro que caiu. Essa daqui é a edição 53. Pra mim a história tinha acabado aqui, porque é quando tem o errado de encontro, e eu queria saber quando é que acontecia e tal. Na verdade, esse é o primeiro encontro, né? Não é o derradeiro, o derradeiro é o final, que é lá na edição 100. Então, a hora que eu vi aqui, que era quando o Spawn retornava pro inferno pela primeira vez, falei, ah, a história pra mim acabou aqui. Tem algumas outras edições, que é de quando ele volta. E uma coisa interessante, como o Caio comentou, o Spawn encontra com esse Cogliostro. E ele acha que ele tá se tornando livre do controle do Malebolja. No entanto, aqui, o Malebolja, ele mostra que não. Ele, ao longo da história, ele tem feito modificações no Spawn pra mostrar que ele tá cada vez mais fazendo aquilo que o Malebolja quer. Olha que interessante, né? Ele achando que ele tava livre. Na verdade, ele tava trabalhando como um peão do Malebolja o tempo inteiro. Essa é uma parte muito interessante, porque ela mostra o quanto o Malebolja, ele é manipulador, né? Essa questão dele ser extremamente inteligente mostra que ele já previa algumas coisas e nada saiu de dentro dos planos dele, né? Uma coisa que é muito legal, quando a gente vai falar de vilões e tal, é porque não é só a questão de ele ser poderoso pra caramba. Muitas vezes, esse lado de quanto o cara consegue planejar as coisas e tal, tudo isso daí influencia muito na forma como a gente vai se identificar com o vilão. E a gente tem vários jogos, né? Por exemplo, Street Fighter. Street Fighter pode mudar o vilão à vontade. Pra galera, sempre vai ser o Bison. Mortal Kombat vai sempre ser o Shao Kahn. Porque são os caras que são extremamente poderosos e são os caras que são inteligentes, que planejam e tem todo aquele artil, sabe? Uma coisa interessante sobre o Cogliostro, que a gente não comentou, né, Alanis? É que ele era, antigamente, um Spawn também, como o Alcimons é agora. Então, isso foi muito importante pro seu treinamento lá pro Alcimons quando ele foi pra Terra, pra poder mostrar pro personagem as verdadeiras intenções do Malebolja, entendeu? Que ele tava manipulando o Alcimons todo esse tempo. Só que o Malebolja, meus amigos, como todo bom vilão, que igual o Alcimons falou aí, a gente tem as referências em diversas franquias de vilões, mesmo que mostrem outros ao longo do tempo, que eles não morrem, né, mano? Eles têm que voltar com o tempo aí. E a mesma coisa acontece com o nosso querido Malebolja, que na edição 199, ele acaba retornando. Tem um personagem chamado Freak, entendeu? Eu tenho que ler as histórias pra poder me interar. Isso aqui foi com base nas pesquisas que eu fiz mesmo. Então, por isso que é bom vocês complementarem embaixo também, se puderem. E se quiserem. Esse personagem chamado Freak, ele aparece nessa edição, confronta o violador, o violador arranca os braços dele fora e tudo mais. E durante essa conversa, e mesmo com os braços arrancados, o Freak fica lá tranquilo, de boa, até que chega um momento que o violador percebe que tem algo errado acontecendo, entendeu? E olhando mais profundamente nos olhos desse personagem aí, ele percebe que, na verdade, a Lanza acabou de dar uma espirrada ali, que, rapaz, meu Deus, voou uma Lebolja pra tudo que é lado aqui. O violador percebe que, na verdade, o Freak não é o Freak, entendeu? Tem algo mais ali, que, por fim, acaba se revelando como sendo uma Lebolja, possuindo o corpo desse personagem e mostrando que ele está de volta, entendeu? E ele vai se vingar de todos os soberanos do inferno que tentaram impedir com que ele retornasse após a queda dele pro spawn, cara. Eu gosto desse tipo de história que o vilão faz esse retorno triunfal e bota medo em geral, porque ele fala com o violador, ó, você sai daqui e avisa todo mundo que eu voltei como uma forma de espalhar medo, porque eu vou atrás de quem virou as costas pra mim depois que eu fui. Nossa, velho! É da hora. E aí você começa a pensar que tipo de demônio era o Valebolja, porque pra chegar nesse ponto de que os outros vilões, os outros grandes, né, falaram, não, não vamos deixar ele voltar, não, você imagina por que que ele era chamado de o Senhor do Inferno, entendeu? Porque até mesmo esses caras, quando tem a possibilidade de se livrar dele, não, beleza, acabou, deixa pra lá, a gente não quer ele de volta aqui, não. Dá pra ver que é um cara que dava trabalho. Algumas pessoas devem estar se perguntando assim, pô, mas como que é esse lance dos planos, né, do Valebolja pro Alcimons e tudo mais? Então, o Alcimons, ele era um assassino da CIA. Ele faz um acordo pra voltar pra Terra pra poder reencontrar com a família e cuidar da esposa e tudo mais. Só que o Valebolja não é nada burro, ele espera passar cinco anos da morte dele e manda o Alcimons pra Terra, onde a esposa tá com uma vida completamente diferente. E aí ele cria um sentimento de frustração, de desolação. Então, o Alcimons, ele é um cara que ele acaba tendo que viver largado, vive sem propósito e com essa frustração, um monte de ressentimento e tudo mais. E uma pessoa nessa condição é muito frágil às circunstâncias do ambiente. E aí o que acontece é que conforme vão surgindo situações de ah, o pai tá maltratando os filhos aqui, o outro ali foi assassinado aqui nesse canto, ele vai encontrando com essas situações e ele acaba reagindo a elas instintivamente por conta que ele é profundamente influenciado pelo mundo, né, a partir daí. E aí conforme ele vai matando um aqui, vingando o outro ali, indo atrás daqueles que destruíram a vida dele e tudo mais, ele vai recrutando mais gente. É uma forma de alimentar o ódio e a raiva que ele tem e conseguir mais almas pra uma leboja pra ele poder criar um exército ainda maior de Hells Pong. O cara é inteligente, velho. O cara é ligeiro demais. Eu vou ferrar com essa vida desse aqui porque ele é muito bom no que ele faz e aí ele vai usar tudo o que ele faz sem saber que tá fazendo isso pra mim. Sim, cara, é muito bom. O maleboja é um personagem espetacular, entendeu? Eu já conheci um pouco dele, eu não cheguei a ler as histórias do Spawn, os quadrinhos e tal, mas é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro próximo. O Alane já tem muito mais conhecimento do que eu nessa área aí. E agora a gente passa a palavra para vocês, meus queridos, poder comentar aqui embaixo se vocês conhecem a história do Spawn, adicionem aqui, complementem o que vocês conhecem, passagens do próprio maleboja aí que são legais pra caramba poder comentar. Pra galera que for ler os comentários aí ficar sabendo também. Incentivem a galera que não chegou a ler as histórias a procurar saber mais porque é muito interessante isso aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e clicar no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou de ser um dos molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos! 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 Fumos!